A escola Inês Rodrigues Cesarotti, nós já vemos apontando aqui as más condições da escola na infraestrutura total e também a respeito dos pombos, nós vemos aqui já pedindo, o secretário já assinalou, que já tem verba, já destinou. Eu acredito que essa situação e da estrutura esteja resolvida em alguns dias. Mas agora nós temos um problema seríssimo, o portão da escola fica aberto dia e noite, os portões quebraram e ficam abertos. E aí o pessoal está usando para a prática que todo mundo já sabe, prática de sexo dentro da escola, uso de droga, é uma coisa incrível. A escola fica lá a noite inteira, as pessoas entrando e saindo de dentro da escola. Então eu peço nesse momento aqui, urgência, emergência nessa condição aí para a gente fechar os portões novamente da escola, para nós darmos essa infraestrutura. É a escola onde as nossas crianças estudam, onde a gente recebe esses anjinhos, essas pessoas, nossos filhos. Então vamos ter mais atenção, gente, vamos trabalhar com mais amor. São essas pequenas coisas que a gente tem que prezar na nossa cidade. Então fica aqui esse pedido, esse apelo que eu faço, de que a gente faça essas manutenções, fechem os portões, ajeite a escola Inês Rodrigues Cesarotti, que é onde nós recebemos nossas crianças. Valdecir Morelli, quem quiser entrar em contato com a gente, pode entrar em contato pelo telefone 32 38 11 51, ou pelo Facebook valdecir.morelli. Estaremos à inteira disposição.